Vai meu garoto Didio Didio Boy Te dedica, vai Quanto mais eu penso em me deixar Se sente Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida A grife das aparelhagens Muito mais do que devia Quando que é? Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Adoro uma briga, não é só em filme Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais viver E ela diz assim ó A meu amado Por que brigamos? É o garoto Didio Não posso mais viver assim Sempre chorando É a grife do Stein A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pra quem tá apaixonado Pois eu me amo tanto Nosso grande amigo Israel Alto K Lá de Santana do Amapá Fã do Didio Boy Obrigado pelo carinho Tá curtindo o Rubizão? E aí doutor Robertinho Nossa advogada do Grupo Rubi Sempre e sempre com a gente Para empresário Josué Você está no Rubi E o Jafinho de Rituya Onde todos se cumprimentavam Ao passar E a Amanda do Barceló Era tudo Tão diferente Nem sei contar Comendo o Biris Atatá Tabasso de São Fia Sempre o sorriso Em cada olhar Didio Boy Tanta gente Nos bancos da praça Falando de amor Parecia que o vento Soprava Será? Sempre a favor Cola! Didio E as crianças Podiam até Passear Talha tá largada Seco! Pelas ruas Estranhas E calmas Naquele lugar E o Gabigol No Baixandu Tá na área E o neném Da Kigib Mas a noite passou E o meu sonho Teve fim Ai que bom Seria se a vida Fosse assim Sempre assim Mas a noite passou E o meu sonho Teve fim Ai que bom Seria se a vida Fosse assim Sempre assim E o Marcelo Brasqueira Sou obrigado Guamá Ele falou que Parece até sete É só em fim Rubi Ouça esta canção Te peço Amor Pra não chorar Olha o Blade Obrec Quem babou Refrigeração Distante Bem distante De você Um dia Eu vou ficar Poderoso Rubi As vezes Quando esta Com o Dídio Você briga Sem motivos O Alde Reis Do até na beira Também Tudo está ali Garoto Eu queria ter asas Pra voar pra bem longe daqui E o casal Pérola De cor Você me chama De bandido São coisas Que não vou resistir Não Não E o caso Dequatorial Clávio Potência O panda Ganhado O swing Do panda Por ali Um abraço Do Dídio Valeu Bandido Bandido E a Carla Baia O Sidney Baia Curtindo o Rubizão Valeu Dídio Boa Quanto tempo Sem te ver Hoje eu quero Recordar O seu beijo Carinho Que eu não consigo Esquecer Minha amiga Brenda Estante Cista Do lendário Eu não sei Por onde Você está No Rubi Talvez nem lembre O que passou Mas eu não esqueci Ainda Seras Sem E o Henrique Loja HG Mortais Valeu Vou Vivendo E só te encontro Nos meus sonhos E cada dia Mais distante Dos olhos Que eu não posso E aí meu parceiro Eu não queria O som das estrelas Seja uma estrela Perdoa Perdoa Esse meu jeito de amar Como é que eu pude deixar E aí Cleia Alves Aquela luxuosa Quando eu abandonar Vai ver todo mundo Show pra Ébilo Carnilha Deco Mãe Santos Se esqueça Tudo que aconteceu E aí Emily Sanches Você é minha Você é minha Eu sou teu Você não pode negar Amiga Júlia Dele o Tealo Renatinho Não pode Tudo terminar assim Pois você deixou marcas em mim Que eu não vou conseguir Meu parceiro Magrão E o Alberto Martins Sempre com a gente Isso chega de esperar Já não dá mais pra suportar E o Maico do Whisky também Tanto amor em mim Tanta saudade Sabe Você foi o mundo pra mim E Se você sair da minha vida Fique certa Vai ser o meu fim Vai ser tão bom Te encontrar E a Letícia do Pá Aparece a descer Meu coração Já sorri Novamente Um novo sol Vai brigar Pra nós Viu em Vanda Vinha show Céu só De estrelas De si Um ar Um abraço Abraça Me amor Abraça Me Não sei Não sei mais viver sem você E aí Henrique Divulgações E a Bica Cavalcante Ali ao lado Bora Tio E o papo Nesse Só na água Passe pra nós dois Abraça Minha amor Meu pensamento Longe vai Essa lágrima Essa lágrima que cai Já não dá pra ser E aí Robinho 100% lendário Bora Robinho É saudade De você De você Amor É saudade De você É o som De todos os tempos É saudade De você Amor É o garoto Didio É saudade De você Seqüência Gola Didio A solidão Vem machucar O coração Já quer parar E você Tão longe Está Minha amiga Tá E as manas Do Rubi Sempre com a gente E o Ratinho De Marituba Também É saudade De você Amor É saudade De você E aí Miguel Falabella Como é que é Garoto É saudade De você Amor E aí Bocotô É saudade De você Tentei Encontrar Mas não sei Onde você Está Eu chorei Por você Estou Se em algum lugar E aí Caíco Monteiro Bora pra cima Minha irmã Já já Vamos pro cabarote De saudade De você Amor De saudade De você Esse amor Que mexe com meu coração É o Garoto Didio Parece não tem jeito Não Você vive dia e noite Olha a Bica de Marituba Babilene Sem coração Silvio E a Big Loura Desde outro Da exclusiva Mas você Para Big Loura Parece que não quer saber Sabendo que me faz sofrer Sempre vai com os meus amigos Na matinê E onde é o Gil? Rubi Rubi Fico em casa Me doendo De ciúmes Vai imaginar No escurinho Se no escurinho Alguém Vai te beijar No sofá da sala Eu sempre Ainda Tento Ver a TV Mas eu só penso Em você E o empresário Josué Aluno do Robertinho Você me diz que quero assim E diz que gosta só de mim Mas domingo E o Felipe Raitec Na matinê De todas as formas Me entreguei Sem notar que a sua chama Pouco a pouco Se apagava Sem pensar Que eu mais uma vez No amor Me enganava É muita saudade Rubi Meu Deus Quantas vezes Eu me dei Didio Boy Me dei todo E não percebi Que você já não ligava O DJ Style Rubi Na verdade Você não sentia Só representava Te dedica Vai Eu me atirei De corpo e alma Dividindo o que restava Desse amor Que um dia me fez Tão feliz Mas na verdade Nada foi do jeito Que eu fiz Felicidade 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 Eu dei Você não quis Vai meu garoto Didio Detona só as Styles Hoje eu estou aqui A cantar Aquela canção Que juntos fizemos A beira-bar Era meu O teu coração Rubi Havia a chama Do amor Que era a vida Do nosso querer Você se entregou Pra mim Como se eu fosse O dono Da tua vida E aí Castro Como é que é? E ao me Fora o rojano Da pedreira E hoje sábado A gente se conta No baldeário Sabiá Gastando o sírio De Benfica Rubizão Hoje Faz o dia Vem comigo No Benfica E o Gabigol do Pai Meu amor Meu grande amor Rubi Quando olharem Meus olhos Sentirás o calor Que sinto agora Por você Rubi Além dessa fronteira Deixei meu coração Saudade do Belo Lula do lendário Também ganha da Marambaia E a banda do Barcelona Sem você Sem você Meu amor Não sou nada Não consigo viver Triste assim Volte logo Meu bem Eu te espero E darei tudo O que existei Sem você Meu amor Não sou nada Não consigo viver Triste assim Volte logo Meu bem Eu te espero E darei tudo O que existei Sei que quando eu me for Você vai chorar Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Sempre poderoso Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo E o calor do teu corpo E a noite de desejo Que a gente passou E a gente E a gente se amou Você está dividida Eu posso entender Mas sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar E a Japinha está na área E a Japinha Beijão para você E eu venho de longe Para te socorrer Abençoe o Betinho Aquela água Betinho Pelo amor de Deus Não chore mais Meu bem Aí Batidão E aí meu parceiro Blade Climabundo Minimoção Não chore mais Meu bem Não chore mais Eu gosto do jeito Que você me ama É só você Quem deixa O meu corpo em chama Ai como eu adoro Amar você E a família do pergaste Aqui no lendário Mano Josué O que sinto com você É puro sentimento Me entrego pra você E não quero pagar E aí Bibi Ai como eu adoro Amar você Bibi É só você que sabe Me levar ao prazer O toque dos seus dedos Vai ao meu ponto G E ela te ilude né Eu sou toda sua Adoro a tua voz Tua pele E tua cor Adoro esse teu jeito De fazer amor Ai como eu adoro Amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Quero viver a vida Como eu sempre fiz Achar uma maneira De ser mais feliz Gritar com o mundo inteiro Enquanto eu te arroi O primeiro Mas você não deu valor Você não entendeu Você não me amou E o Bruno Brunçal Tá na área Bora Bruno Como é que é? O B Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas De amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas E o casal Pérola de coração Sempre com a gente Gratidão Que eu delirava de prazer Suando Todas as vezes que você me amou Faz agora um pênis Gente meu amor atrás Depois meu coração Não sente mais saudade Mas agora infelizmente Meu amor atrás Depois meu coração Não sente mais Olha o brega Olha o brega Olha o brega O brega veio O brega veio Ele veio pra ficar Da lhe de joe boy É um ritmo gostoso Gostoso de se dançar E os potentes Estão na área Garoto Quando eu toco o brega Dentro, dentro De qualquer salão Começou o Ceni A parte O Edson Miguel do Guabá também A galera se levanta É aquela confusão Não importa se é branca Lolo, preto ou sarara E o Neto Dá miúso e diz que a gente Bora Neto A verdade é que o brega Todo mundo quer dançar Vem dançar Quero dançar com você Tenho amor pra valer Quero ver remolar O brega do Pará Vou ficar por aqui Até o sol raiar Pop, 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 pop Datona, DJ Boy E o César Paris O Edirinho Maquilo Lendário 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 Tanto te amo É o aniversário da Dani do Leidário Bora o tio Teve Basta um sorriso para E a tia Tereza ao lado Bota bem no fundo do meu corpo E aí Kaique Não tento dizer, às vezes não consigo Todo sentimento é uma paixão Só eu sei dizer porquê Tanto te amo E o Betinho ao lado Viva Viva pra mim Noites A canção É algo mais forte que eu e você Quadra o Benipe High Tech da XK também Viva Viva pra mim Noites Muitas sem fim A canção É algo mais forte que eu e você É uma paixão É rubi É o arrasta-povão É o pop-sum Pra quem excita a galera É o pop-sum E aí Gordinho! É uma paixão É o pop-sum É um arrasta-povão É o pop-sum É quem excita a galera É o pop-sum Pop, 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 pop Gira, gira, gira DJ Boi! Netona, DJ Boi! É carioca musica enlotado! Vem, vem, vem dançar! Vem, vem, vem fazer a pedra do Rubi! Vem dançar, vem curtir! Vem dançar, Rubi! Vem dançar, vem curtir! Novo Rubi! Rubi é a nave do som! É o poderoso que chegou pra arrasar! Toca de jeito a cubrega! E a galera de Vira-Selvas, Rubi do Bronteiras, obrigado pelo carinho! Lege, colares, também Lege, salinas, obrigado! Vem dançar comigo na nave! Porque é o Rubi que já vai detonar! E a Erika das Poderosas! E os passageiros da nave! DJ Gilmar no comando! É o poderoso que já vai decolar! O som de todos os tempos! Talheta largada, segundo! No lendário eu vou com o Didio, hoje eu vou fazer a festa! Vou dançando com a gatinha, colado testa com testa! Toda festa do lendário é divertida, é legal! No comando tem um... Didio! E dança! Dança! Balança! Agita! Agita! Com a gente! Com o ideal! Dança! Balança! Agita! Que é legal! A festa é mais bacana! Se ficou bom o ideal! DJ Ivan Macedo! Ruuuubi! E gira do salão! 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 Boa boy! Hoje a festa é nossa e ninguém para de dançar! Vamos curtir o rubi e ver a nave decolar! Cadê o subatinho do rubi? Nosso e ninguém para de... Aquela água, filho! Pelo amor de Deus, cara! Ver a nave decolar! No todo poderoso você vai se amarrar! Fica em comando! Papi desse! É o DJ Gilmar! O som que bate... Vai agitar! Com a iluminação a laser pra você deirar! Boa! 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 Nós somos um chiro! Esse é o ritmo da noite A noite, oh yeah O ritmo da noite Esse é o ritmo da minha vida Minha vida, oh yeah O ritmo da noite, oh yeah O ritmo da minha vida Cadê a torcida do Paixão do Ae? Cadê a torcida do Remo? O som de todos Todos os tempos Todos os tempos Todos os tempos Assim! Todos os tempos Esse lendário é uma loucura E aí, Rogério da Pedreira Relembra aí, garoto! Mais uma, mais uma Mais uma, mais uma, mais uma Mais uma! Vale! Buy Ubi! E todo mundo está na mesa Vai meu garoto Didio Detona só as styles Prepara o teu coração A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Você jura? Juro que nunca pensei Que um sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em seu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu roxinha Mas quando bate a noite Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Guarda o moleque doido da HSM Guarda o moleque doido da HSM, mora, Adri! E você E você E você O que eu amo, não é você? É massa É massa É massa É massa Como é que eu amo, não é você? Como é que é? E com a cabeça, sempre que eu esqueço O dia e o mês, o primeiro beijo E no banheiro, sempre reclama Do meu jeito de menino Que só E Brasarerão dos Caramelos aqui ao lado Tá voando, né, cara? Meu sentimento não Meu parceiro Wenderson Tá chegando muita novidade aí, garoto Você não pode saber Que sou nada sem você E o Potiguar também E se você partir Tão estourado Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Aonde foi parar O seu juiz Que horas são? Já são quatro da manhã Falta dezenove minutos Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar? Mas... Assim, ó Já que tá bom Mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido Já que... Carioca, viu o ziguei? Ziguei, ziguei, ziguei Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso De novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja Enquanto eles tão indo trabalhar Fora Jean A gente faz amor gostoso De novo, de novo É do swing do panda Por ali também E Flávio Bortência Fora Castro Deixa o mundo saber Magério da Pedrinho Um abraço do garoto DJ Olha o burilo Burilo do lendário tá na área Porque quando você desce A lua também desce pra ver Já me ganhou Agora é só me levar pra amor E aí Preixi Música Música E a sequência vai rolar Dia 10 de dezembro Música A gravação do 7 A bordo doどidjoboy Ruma com o Tijuma Música Eu posso ser a justiça, a desonestidade Eu posso ser o bem, eu posso ser a maldade Eu posso ser um cantor, de um canto pela metade Eu posso ser infiel, romântico sem maldade Posso ser a esperança, extraviada num destino Hoje vamos amanhecer Espírito que nasce em qualquer lugar Hoje tem after, gordinho Crossfox Eu posso ser eu, eu posso ser você Eu posso ser nós Tudo que eu não posso ser O dono da verdade Eu posso ser eu Mansão do Gerrazim Você, eu posso ser nós Tudo que eu não posso ser O dono da verdade Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de milir Você sabe Eu pensei que tava só alimentando Uma loucura da minha cabeça Rubi Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado É muito amor! Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Dá pra saber Só dá pra saber Se acontecer Se acontecer E na hora Bem da hora! É que na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes O Céia de Andréia Santana É gratidão E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Amantes Pra te amei Dou O nosso amor Parece até sete Sei que vai ser difícil Continuar Alembrito de coração Sim! Você me faz tanto sofrer Você me faz tanto chorar Sua cabeça mudou Mas não vou me deixar Lentário! Rubi Você me faz tanto sofrer Você me faz tanto chorar Sua cabeça mudou Mas não vou me deixar E aí, Bocotó! Ele dá valor! Mesmo sofrendo Eu quero viver ao seu lado Com você em briga Estou apaixonado Eu tenho medo Da separação Partiu, Sori! Essa aqui é pra quem se garante Já deixou! Jovem, SPAE, extraordinário, inovador, diferenciado Isso tudo em um só DJ Júlio! Júlio Boy 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 E a galera do Peixão! E aí, Primo Lucas! Número 2! O cabelo E o número 1! Só pra o vento Só pra o vento Compartidão! Eu me lembro da primeira vez Eu sempre vou lembrar Vinha contra o vento Na beira do mar Ela vive só de alô e olá Só pra o vento Chama o sol e dança ao doar Só pra o vento Só pra o vento Ela sempre Chama o Chama o Chama o Dia vai Voltar Didio Do seu movimento Lento De cheiro E a Carioca! É dona Didio Pai! Olha ela aí, Diana! E o Eruco A gente também, valeu! É o som de todos os tempos E mais tarde também fica Baldeário Sábia! Domingo do Curu Samba! Baldeário Dani Luz! Antiga garapé da loura Domingão Curu Samba! Fiz uma canção só pra lembrar Dia 7 viajou o aniversário do Franja A noite da Talagada Vai explodir Só pra o vento Só pra o vento Tenho um segredo e vou dizer E ela sabe amar Assim como o vento sabe inventar O som das estrelas Seja uma estrela Siga essa estrela O som mais claro da Amazônia Só na manha, papai! É o som de todos os tempos Eu hoje acordei demais Deprimido e triste Eu queria poder num instante Conversar com Deus Novo Rubi Meus problemas e poder também Contra! Tanta coisa me causa agonia E me mata Ai meu Deus Eu gostaria de saber Porque o dedo da vida Só aponta pra mim Se a felicidade existe Ou eu vivo sonhando E se vou sentir sempre Essa dor que eu sinto por ela Que me escapa igual água entre os dedos Ai meu Deus Ai de mim Quem com ferro serve Com ferro será ferido Tantas vezes fiz com os outros Hoje querem fazer comigo E o papo desse terá E o nosso mestre de chuvar Quem com ferro serve Só na manha, papo desse Com ferro será ferido Tantas vezes fiz com os outros Hoje querem fazer comigo Detona de Jeová Vai meu garoto Didio Detona só as styles Você conta pra todo mundo Tudo que vai fazer Negoção Engana-se Ninguém precisa saber Novo poderoso Rubi Melhor é ficar calada Deixando acontecer Maior surpresa Com certeza você vai fazer E nesse mundo Nesse mundo tem gente boa Mas também tem muita gente má Que só procura Da vida dos outros falar No sigilinho O segredo é a alma do negócio Aceite este conselho meu Quem ensinou Sabe bem mais do que eu O mestre DJ O mestre DJ O mestre DJ Gilmar Quem ensinou Sabe bem mais do que eu Carlinhos e Tia Tereza na área Gordinho Maidade não é defeito É coisa natural Minha amiga Dani A Ebre do lendário Estão na área Que sempre se corta o mar Não fale de coisas boas Antes de acontecer Rubi Tentido por mim Que errei nunca até aprender Nesse mundo tem gente boa Mas também tem muita gente má Que só procura Da vida dos outros falar Eu sonhei E esperei O seu amor E o meu coração Se expostou A sonhar Com você Rubi E de repente Eu te encontrei Eu vi no seu olhar A paixão E eu sonhei pra mim E as bandas do Rubi Toda a área A Thaia, a Rosane, a Lovaneia, a Solu Raila Quando eu te vi Acreditei Que o amor Não era só Um sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Acordei E o mundo inteiro Acendeu Não parou de brindar E o meu olhar Sobreviveu Eu encontrei Moleco da Marizinha da Valor E aí Bibi Professora Agra também Rafinha Divulgações Alumbica Valcante E o aborto tá chegando Vai tirar o que eu guardei Rafinha só de sunga É só pensar em você O amor que guia os nossos corações Se eu mando te esconder Se eu mando te esconder Num grande muro de sonho Te encontrarei Meu grande amor O som de todos os tempos É uma viagem Wenderson Eu fico pensando onde você está Você está no rubi Saio a te procurar Mas não consegui te encontrar É o garoto de Joe Já não sei mais o que fazer Nascer tão longe de você Não aguento mais Te juro não vou suportar Sei que vou te envolver Conquistar o seu coração Curtindo a nossa canção Pra equipe Pescara Tocando os melhores sonhos Fazendo a galera dançar Forte no seu coração Equipe Pescara Não tem melhor, não tem igual Equipe Pescara é a moral É só agitação Hoje não tem hora pra parar Se você quer curtir Venha pra cá A equipe Pescara Vai te cantar E faz você delirar Vai meu garoto Didio Detona só as styles E a lembrito de coracinha Ela dá valor Eu necessito que entenda De uma vez Novo Rubi O amor que sinto é Pense verdadeiro Só dessa vez Só dessa vez Poderoso Pense em mim Pense verás Não acabará A grife das aparelhagens Tenho certeza que teus olhos Falam pra mim Meus pensamentos Meus pensamentos Reconheço Reconheço que fui culpada O som das estrelas Seja uma estrela Siga essa estrela O som mais claro da Amazônia E dali E dali, dali Um som que encantou Novo Rubi Me fez balançar Toda a multidão Quero te encontrar E te chamar pra dançar Qual é o que? E o Adalberto do Gerador está na área Garoto! Príncipe negro é sucesso E faz a galera dançar É o som que agita Pra você Príncipe negro é sucesso E faz a galera dançar Galera do Curiola O lendário valeu! Que me fez sonhar Vou tocar mais um E chega o Gordinho! O som de todos os tempos E os infectados da P.A. 256 Sempre a garra e a zera é Tribu Lucas número 1 Quadro e a grina da XK também Me apaixonei, eu sei E agora não vou pra trás E aquele jeitinho O teu jeito de ser Me enlouqueceu de vez Já marcou, né? Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar Olha meu parceiro Enderson O Paulinha está chegando Novidade O homem que comanda Sushi valeu Alô Enderson Que eu mais preciso É te conquistar E a gente vai lá Eu e o papo 10 E bem Te confessei amor Que você me fez sentir O André Rodrigues O Romualdo Os irmãos desguiados Do lendário Gratidão Não teve nenhum valor Não teve nenhum valor Mas eu não vou desistir E aí Embraçado Josué Felipe Hightech Confirmado no aborto Garoto Já me marcou o teu sorriso E o teu olhar E o teu olhar Tudo 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 que eu Casal Pérola Vai estar no aborto também Gratidão Gratidão De Viação No feriado Dia 7 Na Via Show Todo mundo Convidado Gordinho DJ Didio Boy DJ Didio Boy DJ Didio Boy